Alienação parental. Você conhece esse termo? É um termo complicado, né Raquel? É um termo complicado, mas está sendo cada vez mais usado, mais conhecido. As pessoas usam sem saber muito bem o que é isso, né? A expressão que é usada quando, por exemplo, o pai ou a mãe, casal separado, um deles tenta prejudicar a imagem do outro, usando o filho, ou prejudicar para o filho. O Congresso quer transformar medidas contra essa prática em lei. O termo alienação parental surgiu nos Estados Unidos em 1985 e começou a aparecer em processos judiciais no Brasil nos últimos cinco anos. De acordo com a proposta, o juiz poderá, por exemplo, advertir o pai ou a mãe, multar e até suspender a autoridade do responsável que cometer essa prática. A proposta ainda destaca a importância da guarda compartilhada da criança em casos de separação. Mas quando isso não for possível, terá preferência na guarda o pai ou a mãe que melhor viabilizar o convívio do filho com o outro. No início deste ano, o Fantástico mostrou uma reportagem onde o pai usa o filho para tentar reduzir a pensão alimentícia. As gravações, as conversas telefônicas são assustadoras. O menino de nove anos e a irmã, mais nova, moram com a mãe, o pai, que se separou da ex-mulher há um ano e tem uma nova companheira. As conversas mostram que a primeira missão do menino foi fotografar a casa onde vive com a mãe. Quando eu percebia que ele estava rondando pela casa, eu levantava e ele falava simplesmente que estava sem sono, que estava brincando. Segundo a mãe do menino, o objetivo do pai era tentar conseguir prova de que ela ficava com parte do dinheiro destinado aos filhos e reduzir parte da pensão alimentícia. Eu tenho meu trabalho. O dinheiro da pensão é usado exclusivamente para os filhos. Para pegar as fotos, o pai montou uma estratégia. Pega um caderno de desenho com a máquina dentro, assim, aí a hora que o pai chegar, sai, o pai veio, o pai veio, vou mostrar meu caderno para ele. Mas aí a gente está espionando para a gente conseguir morar com você. Eu entrei em pânico em saber que o meu filho estava sendo usado. A informação que o pai sempre passa para ele é o seguinte, olha, tua mãe está me roubando, todo o meu dinheiro, eu estou dando tudo para tua mãe. Os telefonemas mostram que depois de tirar as fotografias, o menino de 9 anos ainda tinha que participar de mais um plano secreto. Pegar os extratos bancários da mãe sem que ela percebesse. Você sabe onde ela guarda as cartas de banco que ela recebe? Não. Não é nessa bolsinha que tem aí, fica pendurada no perdedor, não? Ah, é. Você vai pegar aquela bolsinha e nem pode ficar chocando. Nem que ameaça de morte, nem que fala assim, vou cortar seu pipi. Que história, hein? O telefone, o pai alegou não saber de nada e também não comentou o assunto, né, Raquel? Mas de qualquer forma, só de ouvir isso é revoltante. É impressionante, né? Bom, alienação parental é o nosso tema, nosso assunto em debate de hoje. Para discutir esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o advogado especializado em Direito da Família, Bruna Rinaldi. Bom dia. Bom dia. E a gente recebe também o coordenador da Pesquisa Infantil da Universidade Federal Fluminense, Dr. Jairo Werner. Muito bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia. E em Brasília participa a relatora do projeto, que é a deputada Maria do Rosário. Ela que está lá com a repórter Camila Bonfim e que fala com a gente, então, sobre esse assunto. E Camila, bom dia para você. Também não tinha falado com você ainda. Deputada, muito bom dia. Na verdade, é uma tentativa aí, né, Camila, de colocar como lei uma proibição que já vem sendo, inclusive, usada como base pela justiça brasileira. É isso mesmo, Luciano. Bom dia para você também. Esse projeto já está pronto para ser votado no Senado. E a relatora, a deputada Maria do Rosário, retirou aquele trecho que previa uma punição criminal de seis meses a dois anos de prisão para o pai que incitar no filho ódio à mãe e vice-versa. Nós vamos conversar agora com a deputada Maria do Rosário para entender um pouco mais esse projeto e saber também por que a opção de retirar a punição criminal. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os participantes deste programa. O objetivo é justamente que a matéria trata do tema do relacionamento dentro do ambiente familiar, de famílias que ocupam novas formas de existência e a proteção da criança é o nosso objetivo principal, da criança e do adolescente. Então não seria positivo, do ponto de vista psicológico, do desenvolvimento infantil e adolescente, que tivéssemos uma punição de caráter criminal. Porque a criança e o adolescente não querem que aquele pai ou mãe que amam, independentemente do que esteja sendo feito por eles, tenha uma punição criminal. De forma que a maior punição que nós estabelecemos, isto sim, entre um rol de possibilidades, é que seja invertida a guarda. E que exista uma previsão, no caso da definição da guarda, que aquele genitor que tem melhores condições de manter a criança em contato com o outro e com a família de um modo geral, seja o que recebe a possibilidade da guarda. Mas no caso da existência de situações perversas como essas que nós acabamos de ver e ouvir, agora neste programa, relatadas anteriormente pelo Fantástico, tão comuns no nosso cotidiano, haja a possibilidade sim do juiz reverter a guarda e proteger a criança, dando ao outro genitor, ou dando ao genitor que é vítima da alienação parental, a possibilidade de permanecer com a criança sob seus cuidados. Deputada, a senhora falava nessa percebidade também, quer dizer, na situação perversa, falando melhor aqui, o senhor não acha que não deveria haver uma punição criminal, uma penalização, inclusive com prisão? A senhora retirou esse contexto aí, mas vendo essa matéria, essa reportagem, a senhora acha que em algumas situações o pai não merece ser preso? Claro que uma matéria como esta move indignação. O Código Penal Brasileiro já possibilita a esta mãe, por exemplo, ingressar criminalmente em juízo contra este que é o pai, por motivo de calúnia e por vários outros tipos penais. Na legislação específica sobre alienação parental, o nosso objetivo não é a criminalização. O juiz poderá determinar a mediação, poderá determinar estudos psicossociais, no sentido de verificar a existência da alienação parental, que neste caso está líquida e certa, mas em outros casos precisam ser investigadas diante da possibilidade de falsos testemunhos relacionados a ela. Então, todo o elemento que nós constituímos na legislação, no substitutivo ao projeto de lei original do deputado Régio de Oliveira, busca preservar a criança. Volto a dizer, a mãe tem a seu favor na legislação penal, o tipo penal que trata do falso, da calúnia especialmente, e aí também, mais de forma ampliada, aquilo que pode ser interpretado como uma manipulação da criança para que o adulto seja beneficiado, tristemente, o próprio pai neste caso. Então, existe na legislação penal onde essa mãe possa se amparar, mas, essencialmente, a legislação sobre alienação parental visa a mediação e a reversão deste quadro para que a criança possa contar com os dois genitores de forma adequada no relacionamento com ela, não sendo ela joguete dessa desavença e dessas dificuldades na relação entre os dois. Ok, deputada, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, Camila, aqui no nosso estúdio, a gente vai conversar com a advogada Bianca, Bruna Rinaldi. A deputada está falando dessa questão legal da punição, que até o Luciano falou com ela, essa retirada da punição, da prisão, e aí inverter a guarda, isso legalmente é possível você inverter a guarda e em que casos? Totalmente possível, porque, com certeza, essa vai ser a maior punição, né? A pessoa tem a guarda, alega que o pai... Porque a gente fala, assim, às vezes, que a pessoa vai buscar... O pai vai buscar a criança na casa da mãe, né? E a gente imagina que é para ser um momento maravilhoso, de passar uma tarde ótima com a criança, e quando chega lá, a criança vai para a piscina com os amiguinhos, teve alguma coisa, assim, que a criança não pode ter esse convívio maior com o pai, né? Por quê? Porque a mãe, ela naquele momento fala, vai descer para o play, vai brincar com seus amigos, vai fazer outra coisa. Então, isso é uma forma de alienação parental. Mas também há casos que a mãe fala de assédios sexuais na criança, então é um caso bem mais forte e bem mais sério a ser falado. Ô Bruno, eu só queria... Brinca, Rinaldi, né? Bruna. Isso. Ô Bruno, é o seguinte, eu só queria perceber uma coisa. Há cinco anos, a Justiça Brasileira já vem tendo como base a alienação parental para tomar algum tipo de atitude, de alguma ação. Esse projeto, ele avança em que sentido, já no que... Comparando com o que vem sendo feito até agora? O que acontece é que a pessoa deixa de ter essa guarda, né? Essa inversão da guarda, no momento que é descoberto, que realmente jamais houve essa alienação, essa...